Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! O trabalho do Zubeldia é bom ou ruim? E você acha legítimo a possibilidade de troca de comando ao final do ano? Eu acho que ele é, no geral, bom, mas com algumas escorregadas aí nesses últimos jogos, né? Mas eu acredito sempre que é muito difícil ter um trabalho sem oscilação no futebol brasileiro, sem os altos e baixos, e eu não consigo esquecer o fato de que ele perdeu dois pilares de meio campo ao longo da temporada, sabe? Pablo Maia, Alisson, então eu tento passar um paninho nisso aí, o Ferreirinho que tava voando também em determinado momento, ele não pôde contar, e o futebol brasileiro acaba caindo na coisa do cobertor curto também, do calendário mais pesado, sequência de jogos, então assim, eu daria uma temporada desde o começo pra ele. Daria? Daria, daria. Mesmo se não chegar na Libertadores? Não, não, mesmo se não chegar, eu acho que ele provou que é um cara, e assim, é um cara que vive muito dia a dia, sabe? Se identificou muito rápido com as coisas do clube, se interessa em conhecer as coisas do clube, e é um cara sério, tá? Eu acho que é um cara sério. Acho que, é claro que o futebol não consegue separar o trabalho do resultado, mas, de uma maneira geral, eu entendo que com as dificuldades que foram apresentadas a ele, ao longo da temporada, vale a pena começar o ano com ele, tá? Vale a pena pegar um trabalho desde o começo, eu sei que ele foi cogitado lá atrás, e que não foi o momento dele vir e tal, mas é um cara que eu acho que vale a pena seguir. Duas perguntas pra você sobre isso. Você acha que ele tá entre os cinco melhores treinadores do Brasil, e você acha que ele é o melhor treinador do São Paulo depois do Muricy em 2014? Rapaz, eita, é que a lista é longa, né? A lista do São Paulo é longa, é longa, é bem longa. Tem Dorivo, Osório, Balza... Putz, cara, aliás, o próprio Osório é um que eu lamento que muito tenha se perdido, né, cara? Também lamento, cara, gostava muito dele. Acho um cara inteligentíssimo, eu não sei porquê que em algum momento a carreira dele não virou, eu achei que ia vingar, mas infelizmente até voltou pro Brasil depois, passou no Atlético Paranaense, não deu certo, lamento. Lamento que eu gostava muito da ousadia dele, da maneira dele de ver o futebol e a vida. É difícil falar do trabalho no meio, né, cara? Porque, no final das contas, sabe, é isso. O Crespo teve o momento dele, foi campeão paulista, depois o trabalho não engrenou, o Dorival foi campeão, o Queiro não foi campeão, e esse mérito se reconhece também. Então, cravar aqui é o melhor, eu acho difícil, mas eu acho que tem potencial pra ser. Pra ser. Eu acho que ele precisa ter a possibilidade de trabalhar. A outra pergunta já é... Se ele tá entre os cinco melhores treinadores no Brasil hoje. Caramba, ele fica lembrando um por um, assim... Eu penso no Abel, eu penso no Voivoda, que eu acho que são dois nomes meio incontestáveis, assim. Sim, sim. E eu acho depois, assim, se tem o Milito, eu acho ótimo treinador. Eu gosto, tá? Eu sou muito pró-Milito. Tem o Diniz, tem o Mano, tinha o Tite, mas o Tite, né, saiu e tal. Eu acho que vamos deixar esse julgamento mais pra frente. Tem pouco tempo de caso ainda pra colocá-lo aí, né? É verdade, é verdade.